Música Quero aumentar a vida útil do seu motor, man É só com os radiadores intercoolers da Master Cooler Performance Além do curso de turbina no seu carro a você mesmo Tudo isso e muito mais você vai encontrar no site da Master Cooler Performance Rodas, pneus, alinhamento, balanceamento e geometria é na 60 Pés Curitiba Localizado no bairro Alto na rua Dante Angelote 228 Mais informações na descrição do vídeo Música Olha a gretz, tiazão, vamos ver se deu uma carguinha na bateria E G Pro S8000 Ah, agora foi Ligou bem, vai entrar e ligou Eu acho que ele tá com uma entradinha de ar falsa Que ele dá uma engasopadinha na hora que eu piso, ó Ó Que ele dá uma embrulhadinha Que eu percebi um barulho ali no motor Um barulho de vento, tá ligado? Vem aqui, ó Ó o barulho Tá ligado? Eu tô achando que isso daqui que tá atrapalhando Vem aqui, ó, que tá vazando Agora parou, ó Agora parou, agora ficou quietinho Mas tá vazando um pouquinho Vamos ver Nossa, caiu meus dólares Eita Ele dá tipo uma embrulhadinha assim na hora que eu piso Que eu não tô ligado Por que que será? E vejamos o que temos aqui Se liga aí DCT Turbos, né rapaz? Representou com a gente mais uma vez O Juliano Vou tirar aqui pra vocês verem Como fica a zero a turbina, mano Cara Se você tem a turbina aí na tua casa A turbina tá ruim Fumando Faz o achamento com ele aqui no WhatsApp, ó Cara, o bagulho fica novo Olha só o jeito que tá Vou mostrar que você vai ficar de casa Se liga como tá nova o bagulho Ó Zero bala Parece uma roletada agora Olha, tem a novinha, novinha Eles restauram o bagulho por zero A marca deles aqui, ó DCT Deixa eu virar o ponto de cabeça Que vocês vão conseguir ver melhor É a DCT Turbos A etiquetinha A data Quando foi feita a restauração dela E a Nova, nova, nova Lembra que era azulzinha, ó Daí eles tiraram aquela Aquela cor lá Passaram uma outra cor em cima Ó Nova, nova, nova Pia, fazia assim Ela batia aqui dentro Tava com um jogo gigante Agora é só levar ela pro João Thiago Campos de Losílios E montar o esmorfético, Pia Reta final, hein Joaçaba Tamo chegando Segura Tô feliz, hein Tô feliz, hein Nem acredito que nós vamos Entregar o bicho, velho Você tá doido Como é que é tão viajando Não tá segurando o carro aí Na batera, né Mas Passamos o O bagulho ali pra ver Como é que tá carregando Ele tá carregando abaixo Do que é pra ser o normal Diz que o normal é 13.6 Então tá carregando o treinador Ele tá carregando Doze e meio Doze e meio Doze e meio Eu, caralho Sinto que atravou, mano Senta, mano Que saudade, velho Acho que ele tá Ele tá enciumado Por causa que eu tô andando Só com os outros Sabeirinho, branquinho lá, né Nossa, o tamanho dessa bota aqui Me atrapalha pra apertar os pedaços Daí ele Tá enciumado Daí ele fica rateando, mano Acabei de fazer uma chupeta nele Bom, funcionou o bagulho Aí Ficou ali na frente um pouquinho Daí eu esqueci de apertar O antifurco e morreu Mas eu tinha dado a volta na quadra Enquanto isso, né Deu um rolezão na vila Pra dar uma carguinha Aí Foi batendo a partida Foi assim, ó Tipo como se não tivesse Nem tivesse carregado, tá ligado Fazendo com o doce, né Ele gosta fazendo com o doce Tem que arrumar A outra coisa que tem que arrumar nele É o... O ponteiro do combustível ali Tá funcionando Aí eu abasteço Esse dia eu fui lá pra abastecer Achei que não tinha nada O cara Começou a colocar a combustível Então o tanque tava cheio É ruim Descer não tem controle Se o tanque tá cheio Beleza, né Mas agora se tá... Deixa acabar Eu não vou nem ter de nada Olha o turbinho Tá rolando Mano, é massa, pia Só que tem os turbão Tá ligado Você viu uma velona, pia Que tensão, mano Só vocês andando, né É que o negativo não deixa, né Agora dá uma pesada Dessa daqui lá no... No branco, lá Você vê Só que decola aqui, ó Decola Ó, um que também vai retinho É da hora É o Smurf, mano Nossa, o Smurf vai vir pra caramba Eu não sei Eu tô achando que tem que mexer Alguma coisa aqui na... Talvez na direção do negrete Sei lá Na barra de direção O... O alimento Mas porque eu não vou trocar os pneus Pra ver se muda alguma coisa Porque esse pneu aqui Faz muito tempo que eu tenho Esse pneu guardado, mano Esse pneu aqui Eu paguei barato pra caramba Eu comprei os quatro É... Tava com 40 mil rodados O cara teve que trocar Pra não perder a garantia Do carro dele Comprei os 380 Barato mesmo Ó, o cara da motinha Parou aqui atrás Que não tá aparecendo no vídeo Só olhando, né, garotão Tchau Se não tiver a polícia Não é o vídeo do de câmbio Tem que passar a viatura Do nada rouba a minha brisa É, blitz Calma a armoção Calma, calma Vou ter que trocar o cabo do acelerador dele também Que tá com um pouquinho de... Tá um pouquinho esticado Tá um pouquinho esticado Tá um pouquinho esticado Ó, a luz começa a fazer assim, ó Começa a correr, mano Ó o pneu pegando Esse lado de cá Acho que tá um pouquinho mais baixo Agora essa espirradinha Que tá voltando É sensacional Não morre não Tá meio esquisito Tem que dar mais uma passadinha no... No rolo pra dar mais um acertinho Olha, eu vejo que a bateria tá fraca Porque aqui ele não tá aparecendo Os bagulhos, ó Ele fica tipo travado, tá ligado? O que será que tá acontecendo? Ah, caralho Botando no freio Tem que dar em viagem Que dele no freio Quero saber quem vai colar Lá em Joaçaba Tá bom com nós, tá? Quem vai colar com lá E fazer uma bagunça lá, hein? Eita, o assado O cara queria levar rodando Mas, ah, os caras já me deixaram com medo O problema é que quando você vai com medo Os lugares sempre... O que você fala? É que o... O Smurf não é legalizado, né? A rim precisa andar no final de semana, né? Um sabadão, um domingo Um dia que não tem muita blitz aí e tal Semana é embaçada Aqui não legaliza mais Olha só Esse gargão, meu Deus Tá chegando o Tiagão Já voltamos aí já Tá entregue então, ó Danado Aí, ó Agora vai sair, hein? Já sabe que nos aguarda Vamos lá ver se tá muito empoeirado Vixe, lá atrás, né? Ah, tá Faz uns diazinhos Tá paradinho o bichinho ali, bicho É, eu nem... Nem tá tão sujo, pô Vixe, o Negrete Eu não sei o que aconteceu Porque parece que caiu um caminhão de terra De cima Aí, ó Aí, ó Zeradinho, zeradinho Só esperando, hein? Só esperando Filhete Chegando, seu catarina Tamo chegando Filhete 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 Filhete